Olha aí, fez o giro, Mbappé vai tentando ali, Pepe recuperou pra gente, com D, olha aí, deu no Beckham, Beckham já passou, pôr o Scott devolveu na boa, Pedro já se movimenta na área, David Beckham, cruzamento fenomenal, Pedro, 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 queixada, é gol dele, Pedro, queixada, depois de um cruzamento maravilhoso do David Beckham, Pedro só teve o trabalho de empurrar pro fundo da rede. E salve, salve galera, Breezy aqui na área trazendo mais um vídeo do EFootball 2023 Mobile para vocês, e neste vídeo eu vou trazer aqui a contratação e a gameplay do menino Pedro, é, veio aí como destaque do Brasileirão, né, 4 estrelas, Pedro, 1,86m, 25 anos, pé direito, tá aí como jogador potes do Campeonato Brasileiro, jogador em evidência, né, uma cartinha aí que é homem diária, vem 90 aí em todas as proficiências, né, destaque ali para sua condução firme, finalização de 89, cabeceio de 82, muito bom, 7,2 de curva, então curva até razoável, uma velocidade de 7,1, aceleração muito baixa, né, de 68, contato físico de 82, é o pivôzão mesmo, né, tem corte com virada, corte com sola, cabeçada, finalização acrobática, chute de primeiro, especialista em pênalti e malícia, para quem não sabe, malícia é para provocar falta, cavar falta, beleza? Vamos lá contratar o Pedrado aqui, vamos ver sua animação aqui, galera, antes de a gente dar uma continuidade, peço para você que se inscreva no canal, continue aqui com a gente, a gente traz conteúdos diariamente, gameplays, reviews, dicas, tutoriais e o que não tiver, você pede aí nos comentários que eu trago, beleza? Estamos aqui para acrescentar na sua gameplay no jogo, beleza? Para a gente crescer e evoluir juntos no eFoodmo Mobile, estamos quase batendo a meta de mil inscritos, então faça parte dessa conquista, nos ajude a bater mil inscritos, é uma meta muitas das vezes eu pensava que seria inalcançável, mas estamos quase lá, graças a vocês e aos novos inscritos que chegaram no canal, sejam muito bem-vindos, fique aqui conosco, ative todas as notificações e ajude-nos no crescimento do canal, beleza? Vamos lá deixar de enrolação, vamos diretamente ao ponto agora, cadê? Vamos ordenar aqui por contratação, vamos colocar aqui o Pedro, deixa eu ver, vou colocar aqui ele no lugar de quem? Vamos ver, deixa eu ver aqui, estou pensando, calma, acho que eu vou colocar no lugar do Haaland, né? Se não, se eu tirar ali um meio de campo, eu fico sem meio de campo reserva, não, não vou colocar no lugar do Haaland, não. Vamos lá, ficou 94 aí de overall, o Pedro, o espírito de equipe do meu time, o nível do estilo de jogo está baixo, né? Eu estou com muitos jogadores abaixo de 99. Beleza, vamos lá, adversário encontrado aqui, Moreno MCZ, encontramos aí o cara aí com avatar do Ronaldinho Gaúcho, vamos ver como é que o Pedro veio para jogo, veio bom, veio bom, veio bom, ele e o beck, hein? Vai ser cruzamento ali até dizer chega, vamos ver, aí o time do cara, um time ultra ofensivo, Paquetá, Ronaldinho Gaúcho meio atacante ali, Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo na frente, um banco também muito forte, mas eu acredito que está um time muito ofensivo, né? E pouco equilibrado na defesa, beleza? Vamos lá, vai rolar a bola, Pedro trocou mais atrás no Casimiro, Ronaldinho Gaúcho, Casimiro, pôr o escoço, boa bola, recuperou, deu mais atrás no Koundé, tentou no Pedro, Gabriel Magalhães antecipa, Frank Lampa, Pedro, tenta ali fazer pressão para roubar a bola, tentou a bola ali, Mbappé, Alaba recupera, Arnold faz o autoblock, Rafinha vai para cima, Casimiro recuperou, Rudiger, uma bola no Alaba, olha aí Patrick Vieira mais atrás, o adversário vem tentando trocar bons passos ali, hein? David Beckham, fez o giro, passou já pelo João Cancelo, David Beckham em velocidade, vai para a linha de fundo, quem é que se apresenta? Levantamento para o Pedro, tira a zaga, Mbappé, Cristiano Ronaldo devolveu no Mbappé, já está passando o Ronaldinho Gaúcho, mas o Pepe faz aquele autoblock, David Beckham, boa bola, olha aí, devolver o Paul Scholes no David Beckham, Pedro já pede na área, Pedro, 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 queixada! E é gol! Pedro, queixada! É o primeiro gol dele aqui, para fazer 1x0, não foi de cabeça, hein? Pegou de primeira ali o Pedro, bateu bem na bola, empurrou na linha de fundo e fez um belo gol, Pedro, queixada, faz o seu primeiro gol na sua estreia e também faz 1x0 para abrir o placar, beleza? Vamos lá, está vendo o adversário com o Ronaldinho Gaúcho, Rafinha, bola forte demais, vai sair sem mais grandes dificuldades para nossa defesa, beleza? Corto A, vamos chamar aqui curtinho no toque de bola, para a gente não se complicar, Corto A chama ali os zagueiros para se apresentar, para receber a bola, vamos ver, vamos sair jogando aqui com o Pepe, com o D já pediu aqui pela direita, está bem posicionado, David Beckham, Boa bola no... Pedro fez o giro, Mbappé em velocidade, invadiu a área, Pedro já se apresentou, Mbappé viu, deu fácil, 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 fácil! Pedro! Queixada! E ele agradece, ele salda a torcida! Pedro é o nome dele! Pedro é o nome dele! Para fazer aqui seu segundo gol, Mbappé não foi egoísta, viu o Pedro se apresentando e deu, 2x0, 2 gols de Pedro, vamos lá que tem mais! Olha aí, o time do adversário vem tentando, mas está achando dificuldade, Pepe monstro, desarmou o Mbappé, Frank Lampa, já viu ali, o Mbappé passou como quis, o Arnold de Mbappé, velocidade, acelerou o Mbappé, rolou de novo para o Pedro, quem é que chega? Tira a zaga! Neymar, tentou no Ronaldinho Gaúcho, boa bola! Recuperamos com o Mbappé, Pedro já se movimentou, ganhou do Marquinho, Pedro bateu na cara do gol! Defendeu o Oliver Kahn, um foguetaço, Pedro ali invadiu a área, apareceu sozinho, tentou o chute, mas o Oliver Kahn, estava esperto, foi no canto dele, ele foi lá e espalmou para o escanteio, vamos botar aqui o David Beckham para cobrar essa bola, né? Especialista aí em cruzamento, é com ele mesmo, David Beckham, cara, o Pedro, eu acredito que ele joga assim muito bem, eu acho que renda melhor no 4-3-3, como eu estou jogando agora, uma formação com dois CA, só se você colocar um outro CA bem leve, tipo o Mbappé, um som, porque senão fica pesado, né? Dependendo do outro parceiro dele você colocar ali, vamos lá, David Beckham, levantamento no segundo pau, o Casemiro, sobra aqui mais atrás, Pepe já roubou do Cristiano Ronaldo, está muito bom esse Pepe, hein? Quem tirou o teste dele aí, que ele está monstro! Olha aí, veio o adversário no contra-ataque, tentando chegar, Alaba recuperou, deu no Mbappé, Mbappé em velocidade, puxou para a linha de fundo, pegando, fez o break, Alaba, levantamento, David Beckham, era no Pedro, mas foi no Beckham, vamos lá, o adversário tenta chegar com qualidade, Mbappé fez o giro, Neymar, perdeu a passada, fez uma graça ali, Frank Lampa já desarmou, e o juiz vai apitar aqui, final do primeiro tempo, já se encerrando, mas antes disso, vamos tomar aqui um sufoco, travou, destravou, travou de novo, e é final do primeiro tempo! Finzinho aqui do primeiro tempo, E aí 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 E aí